e salve salve rapaziada essa de bem vindo para mais uma gameplay e manos a partir de hoje é com pikachu eu tô uns dias sem jogarem aí porque eu ainda não consegui pegar meu mestre então eu voltei a jogar hoje tava trabalhando demais aí eu tava bem cansado e eu não gosto de gravar vídeo cansado para vocês porque acaba virando negócio muito sabe tipo tô gravando porque tem que gravar então prefiro tirar um tempo descansar e voltar 100% tá ligado e é isso mano cara eu só eu gosto muito Mr.Miner e o cara caiu de suporte para mim então acho que vai dar muito bom e para quem tiver chegando novo no canal já se inscreva espero que vocês gostem do conteúdo quem gostar deixa um comentário um like e é isso logo logo minha câmera vai voltar meu webcam e talvez eu volte com live tá talvez não certeza que eu vou fazer live daí para vocês e é isso mano bora de gameplay aqui eu não peguei peguei tá bom ah tem um talonflane na lane que não é ruim é bom porque aí eu posso abusar bastante do dano ele tá de score shield né ou não tá não tá não o cara só tá viajando mesmo e aí eu 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 flechei porque eu achei que eu tava de não eu flechei porque eu joguei mal mesmo eu vou morrer aqui porque agora não tenho flash e porque que eu flechei galera porque eu pei a primeira eu pei a dois a primeira né e eu achei que fosse o Stun e o Stun na verdade é a dois né e eu flechei para garantir isso mas acabei jogando mal mesmo my bad vamos recuperar essa play a nossa missão mais não vou jogar um pouquinho melhor pai e olha o dano cara descebe só o velho o cara mano tá chato mano me ser mais ele tava errando as paredes velho isso daí é muito ruim pra gente saca até achei que cara fosse o melhor Mr.Mind do jogo e normalmente quando o cara pega Mr.Mind é porque o cara sabe jogar as paredes tá ligado e então como que funciona o Mr.Mind você joga a parede atrás do player aí tu vai e ataca a primeira habilidade aí o cara Stun não precisa ser assim não a não ser que ele taque a primeira habilidade o cara esteja perto de uma parede aí Stun também E aí e aí e aí caramba se ele fechar o flecha Ah Mr.Mind não acertava então cuidado é boa o jungle tá ali acho que da para nós matar esses cinderace por aqui ó é é não foi exatamente do jeito, ó, o cara tá aqui já Ih, rapaz, deu ruim aqui pra vocês, hein o meu jungle tá bem grande já, bem grande, ele tá bem forte já, cara, então isso é muito bom pra gente agora eu peguei a habilidade mais roubada, né, o combi mais roubado do Pikachu que é a primeira e a segunda, ele consegue roubar muito objetivo, cara então isso é muito bom pra garantir o Drednail aqui embaixo, que vai abrir em 2 segundos ah, mano, cadê o jungle? é nossa, é nossa, o Drednail é nosso eu tenho a primeira e a segunda, né, eu consigo garantir isso aqui muito, muito tranquilo eu acho, né, espero que... é, foi do jeito que eu realmente planejei, eu vou dar base tentar chegar naquela play daquele Rotom caramba, ele jogou muito, velho eu vou garantir o Rotom, tá, eu não vou brigar não, eu podia matar o Cinderace mas eu não vou brigar não é o que basta, cara, não tem necessidade de brigar não, se você... ui, rapaz, saí vivo, hein, só saí vivo porque eu dei é, vou voltar pra minha lane lá, que o Mr. Mine tá passando um pouquinho de aperto caramba, meu jungle tá muito forte, cara cara, eu gosto quando o jungle joga bem assim, na moral relaxa, filho, relaxa que é Pikachu caramba, o Venossauro tava na moita e não ajudou o... ele podia ter ajudado o Greninja, como? se ele tivesse ido botar pressão no Mr. Mine, o Mr. Mine ia ter que dar uma recuada, tá ligado? e eu provavelmente não ia avançar pra matar o Greninja provavelmente, né, mas como o cara não foi ajudar o Greninja, aí acabou morrendo mesmo, né, infelizmente eu ia perguntar porque que o meu bumbum tava bugado, daí que eu lembrei que é porque eu tava tomando dano do veneno do Venossauro ah, mano, meu bad, velho o que aconteceu aqui, galera? eu achei que eu fosse... que o Greninja não fosse dar o dash nesse momento, tá ligado? então eu tentei stunar ele caramba, mano, o meu jungle tá muito forte, cara eu acho que é o melhor jungle que já caiu no meu time, velho que isso, o venossauro? meu Deus, venossauro, você deixou o cara levar a... meu Deus, cara mano, o venossauro deixou o cara pontuar, deixou me matar, aí que ele veio me ajudar pelo menos o meu jungle joga bem, mano pelo menos o jungle joga muito, muito bem, velho pega o cara aí, velho relaxa, filha já não vou ter ulti daqui a pouco pro... pros rápidos, que vai nascer em um minuto creio que o... ah, o jogo tá dando umas travadinhas, cara ah, o FPS caiu creio eu que o... que o Tarnflame não vai ter, por quê? porque ele gastou e eu acho que o time dele emociona não, filho, emociona não vou roubar toda essa jungle aqui pro... pra eles não ter ulti, cara o Mr. Mine pontuou lá em cima é muito bom só pega ele aí, filhote ué ai mano, ele gastou ulti, tá certo, tá certo, o Mr. Mine vai matar ele, eu acho ué, matou, ele gastou ulti, tá morto e saiu o Zapdos, eu tenho ulti e vou na 115 ai, mano, deu muito ruim isso aqui, cara rouba, rouba, rouba boa, Venossal não, mano ah, moleque, meu time trollou muito nessa partida, mano meu Venossal é muito estranho boa, cara, talvez, talvez a gente ganhe isso aqui, cara, eu acho, né, eu não sei, mano eu acho que é muito difícil a gente ganhar isso aqui, velho mano, o Venossal do meu time é muito ruim, cara na moral era pra ele ter ajudado o... o Cinderace ele não ajudou, velho sei lá qual é a chance voltar pra base eu não sei como que... cara, eu não sei se a gente tá ganhando isso aqui, velho cara, eu não sei se a gente tá ganhando isso aqui tem que ver agora, né, mano acabou, acabou cara, eu não sei se a gente ganhou isso aqui, mano, na moral ai, mano, por causa de 20 pokebola, velho e as pokebola que o Talonflame pontuou, não consegui matar ele não, velho mas tá tranquilo, velho, tá tranquilo eu tô um passo mais longe de pegar meu mestre, mas tá suave o Cinderace jogou muito bem, velho mas aqui meu time é muito estranho, meu Venossal da na verdade, né mas é isso, Gladio pra quem a gente viu até o final, espero que vocês tenham gostado deixa o like, comenta tamo junto, valeu, é nóis e aí vocês Vamos lá.